O bagulho tá movimentado aqui, hein? E aí, Silva? Os caras querem vender aí. Os caras querem vender aqui, a parada? A gente é nova aqui, mas não tem nada, velho. A gente tá lá no país. Já deu aquela revestada aí, Silva? Nos manda aí? Pra revistar. Ah, não. Mas nem nos entrar aqui pra revistar. Ah, cidadão. Só dá aquela revestada aí, por segurança. Beleza, beleza. Eu entendo. Tá o Germano aqui só pra dar aquela verificada. Aham. Beleza. Tá com exas e dinheiro sujo, né? Não tem nenhuma arma, tá tranquilo. Tirar só o Gema aqui. Dá pra comprar o Gema? Não, é só... O pessoal do Motoclub aqui estão em estoque, tá ligado? Aí cada um tem um. Só pra fazer esse tipo de abordagem aí. E aí, Silva? O cara tá limpo lá também, mano? Tranquilo. Então, senhor, o que a gente vai fazer, mano? Os caras não tão aí, tá ligado? O líder e o braço direito, mano? Não, mano. Tem que passar ali pra um de nós dois, pô. Porque não tá... Não, é. Os caras não tá aí, tá ligado? Não, os caras já pegaram aí, tá ligado? Tão limpo, pegaram. Então, deixa os caras vender aí. Mas da próxima vez, rapaziada, quando vocês for fazer a parada dessa, tem que vir aqui primeiro e pedir permissão, velho. Você vem aqui e pede permissão pros caras. A gente viu o cara ali, a gente já saiu com a mão pro alto pedindo permissão, mano. A gente é novo aqui. Ah, pode crer. Mas pede permissão antes, aí depois vocês vão lá e pega, tá ligado? As paradas. Uma hora dessa aí, os caras podem entrar já dando bala. Ah, beleza. Mano, como é que faz pra entrar nesse motoclube aí, velho? Aí tem que esperar o líder ou o braço direito entrar, mano. Pra você conversar com os caras aí, tá ligado? É que eu não conheço ninguém, mano. Tem que mandar ação pra cidade, pô. Você tem que molhar a mão do prefeito, tá ligado? O prefeito aí é meio louco, mano. Ele deixa... Ele dá umas brechas pra nós aí, mas tem que molhar a mão dele. Ah, beleza, beleza. Vai ter que esperar o líder e o cara entrar aí, mano. Só eles aí pra... Pra tá... Falando com vocês como é que faz pra entrar aí direitinho. Vai checar primeiro se vocês não são de outra facção. É, é ruim pra nós. Dá uma viagem aí, né? Dá uma mãe pra vocês. Tá nóis aí, pô. Beleza, beleza. Tá até ruim pra nós aqui, porque a gente tem parada pra lavada também, mas se os caras não tá entrando aí, quebra um pouquinho nós. Acho que viajaram, não avisaram nós. Mas vocês estão o quê? Vocês estão de carro ou vocês estão a pé? Já tá de fusca, mano. Cada um tá com fusca ou é um fusca pros dois? É um pros dois, mano. A gente acabou de chegar na cidade, conheço nada aqui. Ah, pode crer, pode crer. Como vocês chamam aí? Sou Bruno. Eu sou Miguel Silva. Tranquilo. Bruno Silva, ele é meu primo. Sou Silva. É, pô. É, pô. Ô Silva, vamos quebrar uma pros caras aí, vamos lavar esse dinheirinho deles aí, só pra eles terem o dinheiro aí. Aí, humilde. Vocês tem pra lá, vai. Tô lavo... Calma aí que eu tô vendendo ainda. Enquanto vocês terminarem, vocês avisam aí. É porque o Silva aqui é praticamente um banco, tá ligado? Tem que ver a coisa aí. Ah, tá aí. Como que é o teu nome aqui? Meu nome é Tonhão, mano. Beleza, beleza. Qualquer coisa aí é só avisar aí. Ô Silva, chega aí e fala a parada com você rapidão. Como é que é o nome do líder, mano? Só pra mim falar com ele depois, pra ver se eu... Como é que eu faço pra entrar? É o Fernando, mano. Beleza, beleza. É o Fernando, isso. Ele deu o Higgs. Higgs, tá aí, isso. Cheguei, cheguei, Silvio. Vou falar com você aí rapidão. Seguinte, você tá ligado se o motoclub aqui tá fechado com o pessoal lá do ADA? Ah! Não tá bem não, mano. Eu fiquei tipo... Eu fui comprar uma pistola, tá ligado? Aí os caras falaram que... Que tão fechado com o pessoal aqui do motoclub, mano. Conversa com o líder e tudo. Tá ligado? Eu tenho que ter ideia com os caras. Mas os caras não fizeram nada pra nós. Ficaram fechando com os outros. É, porque eu fui lá falar com eles, tá ligado? Pra comprar uma pistola. Eu não vou ficar andando desarmado aqui, né, velho. Não tem ninguém pra vender pra mim. Então, o cara ali falou que ia vender. Eu fui lá e comprei com eles, velho. Fui lá na favela deles, velho. Os caras, a gente boa. Fizeram nada. Então, parece que eles... Devem fazer parceria com o pessoal aqui do motoclub. Só que eu não tô sabendo. Esse cara fechou, não foi nada pra nós, né? É, talvez pode ser isso. Eu sei que você sabia de alguma coisa, mas tá tranquilo. Vou comprar uma pistolinha lá com eles lá. Pode ir juntar também, entrei hoje. Ah, pode cair. Bora lá. Vamos ver esse cara lá. Tá acabando aí, já? Tá acabando, tá acabando. Tá acabando, mano. Dá pra o meu amigo aqui ir lá e pegar... Ele tem 30 quilos lá no Fusca. Dá pra ele pegar também? Ah, não, não. Tá processado. É, sim, mas... O Fusca tá aqui fora? Pode pegar lá, pô. Vai lá e pega lá. É, a águia tá entrando ninho. Enquanto você estiver lá no portão, fala. Podia mudar isso, ninguém. Não achei o motoclub, velho. Não achei lá, não tem nada pra mim. Tem, tem lá, mano. Olhei no celularzinho aqui, a guarinha tava lá. Como é que é a sigla? Só você pegar o celular aí, mano, e descer lá embaixo lá, velho. Ele tá em cima do... Do CV, mano. Deixa eu ver. Ah, tá, mano. Eu vi aqui, velho. Porra, eu tô com dinheiro ali que eu quero lavar, mas tá osso, hein, mano. Oh, lava esse aqui pra mim, então, já que tem aqui. Quanto é que você tem aí? 8.030. Passa aí. E eu tô com 19. Pega daquele cara ali, Silvio. Ele tá no banco, mano. Não, passa a transferência pros caras, pô. Ah, pior, né? Esqueci, pô. Mano, você não fez isso. Você jogou fora, velho. Você jogou o dinheiro sujo fora, mano. Meu Deus. Meu pai do céu, Silvio. Olha isso, Silvio. O cara jogou o dinheiro sujo fora, Silvio. Aí, deu ruim. Tem que passar o 19.000 pra mim? Mano, eita, mano. Meu Deus do céu. Relaxa, eu vou pegar o que tá no Fusca lá. Deu ruim, pô. É pra mim, 19.000. Passou, passou. Deu lá, o que é você? É bom, outro cara aí. Ô, galera, ninguém viu nada, tá? Vai lá, mano. Vai lá, vai lá. Tenta me lavar aquele pouquinho lá, assim. Pra você não ficar sem dinheiro. É que o Fusca é dele, mano. Ele tá com ele, velho. Chega aí, pega o bagulho. Rapaz, rapaz, ali. Tá principiante, hein, mano. O cara jogou o dinheiro no chão aí, mano. E jogou o dinheiro no chão picotado, né? Foi ele mesmo, passou o 19.000 pra mim, né? Acho que o cara passou, mano. Acho que eu vi ele te passando o dinheiro. Tá comigo, mano. Não, que menos vai, telefone. Qual que tem o telefone dele, né? É, tem que lá no telefone e botar lá pra pagar. Pra pagar, beleza. Ah, eu tenho que esperar ele te passar o telefone, né? Nós atenderemos chamados sem descrição. Chamados como socorro em branco ajuda Samu. Como é que é? As chamadas como socorro em branco ajuda Samu. Ah, tá. Aqui ele não botou o vírgula, né? É, chamadas como socorro. Ajuda Samu. Ou pior, a fé, né? Passa o telefone aí, parceiro. Tá, de cara putz, tá com o meu dinheiro aí. Passa pra ele aqui, que eu tava vendo aí. Como é que é, mano? Não dá pra ouvir você, mano. Passa o telefone aí, pô. Passa o telefone aí. O que aconteceu, mano? Conseguiu lá não pegar? Mano, ele não processou ainda, mano. Pelo amor de Deus. Aí é que é, mano. Puts, mano. Eu cliquei na errada, né, querido? Pora aí, parceiro. Pora aí, parceiro. Faz o seguinte, amigo. Eu te passar o dinheiro que eu tenho aqui na minha mão. Depois você me paga. Demorou? Mano, tu pode me passar o teu número? Que daí me passa pra mim. Demorou. Calma aí. Vou te passar um dinheirinho aqui que eu tenho na minha mão, mano. Não é muito não. Anotando? Foi? Dá pra juntar com o seu amigo e pegar outro carro, né? 896. Beleza. Como é que é o teu número aí, mano? Anota aí. 159. Calma aí, calma aí. Deixa eu pegar aqui o telefone, calma aí. Calma aí, calma aí. Faz de novo, mais devagar aí. Faz de novo. Tchau. Tá meia bom. 159. Traço. 6913. Ó, 681. Traço. Anotou aí? 596. 696. 696. 696. 696. Anotou aí, mano? Peraí, faz de novo. Tá dando errado aqui. Ih, o cara caiu ali. O rapaz ali teve AVC, ó. 681. Praço. 5896. Tem que tomar uma parada aqui, que eu já tô quase morrendo. Deu certo aí, Silva? Deu certo aí, Silva? Oi, foi. O que eu olhei? Oi? Deu certo a parada, Silva? Eu sim, eu sim. Vem pra ele lá. Deu certo a parada. Tu quer me passar teu número aí, tem ó. Que o outro, que ele caiu, daí passa pra mim o número. Passar pra você aí, mano. Pode ser, ó. Fala, até... Anota aí. 159. Traço. 6913. 159. Traço. 6913. Aí você passa aí pro seu amigo aí, quando ele voltar do hospital aí, do AVC, tá ligado? Silva, você tá fazendo OK agora, Silva? Tem mais de vender aqui as paradas aqui. Nossa, tá vendendo ainda, né? Eu ia te chamar pra pegar lá as paradas. Tem mais 100 pra vender lá. Tem mais 100 lá pra vender? Tem. Não passa isso daí, vai lá, pega lá o restante lá. Deixa eu acabar com 46. Mano, tô com 400 e pouco pra vender também. Caralho, velho. Caralho, tá ferrando. 400 mil ainda pra lavar, mano? Você tem? Não, eu tenho, né? É, pra lavar eu tenho. Pra vender aqui eu tenho 100 no caminhão. Caralho, mas você tá com o dinheiro da porra, hein, velho. Acho que eu devo ter uns 200 mil, acho. Juntando todos os carros aí. Você tem 100 aqui? Ah, 100 você consegue vender aí sozinho de boa. Caralho, botou um rodão sinistro no carro, meu caminhão, hein? Rapaz, que rodão top ficou o caminhão. Eu não tenho dinheiro, mano. Tem um dinheiro bom? Lavado? Lavado? Eu tô com 200k, mano. Mano, vamos fazer um barulho aí. O que? Te empreste 300k. 300, 50k, né? Como caminhão pra você? Depois você me ar me pagando? Porra, aí sim. Você? Aí vale a pena, hein. 300, 50k, como você puder. Demorou, pô. Acabou de ver que eu ia buscar o caminhão, né? Demorou, demorou. Tranquilo? De boa. Aí, caralho. Agora a gente vai comprar um porra de um caminhão, mano. Aí sim. Deixa eu fazer uma parada aqui primeiro, mano. Deixa eu aproveitar. Possuídos. Deixa eu pegar aqui aquela moto. Ela tem dinheiro sujo dentro, mano. Cadê o veículo. Corta-malas. Pegar. 58, 320. Demorou. Esse que eu tenho, 320. Guardar. Deixa eu falar com ele ali, que eu volto ali em cima pegando o outro carro. Ô, Silva. Vou lá em cima, lá na garagem, pegar... Guardar um dinheiro sujo que eu tenho aqui, beleza? Já volto aí. Tranquilo, tranquilo. Logo aqui, mano. Vamos simular aqui uma parada. Tá vindo um cara ali, pá. Cadê? Tá vindo um cara ali, pá. Esse vem. É, os caras aí do Fusca, é. Vai lá, vai lá. Os caras do Fusca. Os caras vêm. Como é que dá aquele pulo, mano? Aquele pulo que o cara fica rodando, mano. Nossa, eu sou burro, cara. Nunca joguei GTA. Tá ligado? Todo. Eu não sei como é que dá aquele pulo. Deixa nos comentários pra mim, rapaziada. Deixa nos comentários pra mim, que eu não sei como é que dá aquele pulo. Aquele de ficar desviando. Deixa eu ficar esperto aqui. O golzinho quadrado, pá. Tá baixando. Vocês estão ligados? Tá baixando o golzinho quadrado. Olha o Fusquinha do outro ali. E eu, hein? Não tem só isso aqui não, mano. Dinheiro sujo. 88 mil? Tem carro aí que tá com o negócio dentro, hein, mano. 88 mil, mano. Deixa eu ver aqui. Possuídos. Saveiro. Saveiro aqui, tem um aqui dentro, velho. Solicitar. Pegar. 70 anfetamina, cara. Já tem anfetamina aqui nessa porra pra processar, ó. Acho que eu vou pegar essa porra aqui, mano. 70. Será que eu sei que pegar 70? Peguei. Vou usar esse carro agora. Guardar. Ué, mano. 88 mil dinheiro sujo? Como assim, cara? Aquele carro lá, novo, não tem nada dentro. Da moto, acabei de tirar 58k, né? Que era aquele teste que a gente fez. Deu 58k. Só tinha 30 mil naquele carro, mano. Não tô acreditando nisso. Não é eu, hein? 88 mil. Ah, tá certo, mano. Vocês lembram daquela vez lá que eu tava fazendo a parada lá, que o Bobocop chegou? Eu achei que eu tinha conseguido pegar o dinheiro daquela parada, velho. Então é isso. Deixa eu pegar aqui meus suídos. Vou ter que baixar esse carro aqui também. Nosso carrinho, que eu ainda não vi nos comentários o que vocês acharam do carro, mas eu achei topo. Veículo. Solicitar, pegar. Tem 4 extras aqui, mano. Deixa essa porra ali, né? Isso aí não dá pra ser preso, porque ele pode ser de usuário. Guardar. Aquilo que eu tenho ali é pra processar, mano. Deixa eu ver o Silva, ver. E o Silva nem tá aqui mais, mano. Caiu. A porra de um NPC dele armado ali. Sumiu. Provavelmente já tá entrando. Nossa, olha essa roda que ele colocou, mano. Se liga. Como é que pula, mano? Pros lados, tá ligado? Alguma tecla, tá ligado? Alguma tecla, eu não sei qual que é. Caralho, ficou top demais essas rodonas aqui, tchau. Voltando, deixando esse caminhão um pouco mais rápido, mano. Dá pra fazer o dinheiro muito rápido, tá ligado? Então é isso aí, rapaziada. Vou esperar o Silva voltar aqui. Ele caiu e agora não voltou, tá ligado? Vou esperar ele voltar aqui. Assim que ele voltar, a gente vai lá comprar o caminhão, mano. E ele vai me emprestar. Ele vai me emprestar o restante do dinheiro ali, tá ligado? Os 550 mil. Aí a gente vai testar, mano. Aí a gente vai ganhar um dinheirinho agora, hein. Toda viagem de fazer, a gente vai ganhar uns 120 mil, cara. Imagina, você ganhando 120 mil toda hora, velho. Lógico que demora pra caralho pra farmar de caminhão, né. Mas em dois, assim, fica top. Fica top. Beleza? Então o vídeozinho vai ficando por aqui. Esses dois últimos vídeos, se não me engano, foram um pouquinho... Não tão pequenos, né. Na faixa de quase 20 minutos. Mas... É como eu falei pra vocês, eu tava com um probleminha, cara. Tava com um probleminha, fiquei três dias sem gravar, mano. O meu jogo tava travando, eu não sabia o porquê. Agora eu limpei a porra do cache. Parou de travar o jogo. Quer dizer, dá uma salvadinha ainda, mas porra, bem longe, né. Com a parada que tava antes. Aqueles dois vídeos de segunda-feira, né. Então, deixa aquele like. Amanhã... O vídeo de amanhã vai ser a gente pegando um caminhão, eu acho, hein. Vou esperar o Silvio voltar aí, né. Se ele voltar, vai ser isso. Ele vai me prestar 350k, mano. Então, valeu, falou. Deixa aquele like. Valeu, falou. Deixa aquele like. Valeu, falou. Falou, valeu. Ó, ó. Lembra? Lembra do cabelinho? Ó o cabelinho quadradinho, ó. Ó, ó. Quem é que tem com o cabelinho quadradinho assim? Quem é que tem, ó? Dá um tapa nessa nuca aí, velho. Falou. Tchau, 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 tchau O que? O que? O que?